E agora, abriu, 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 foi, dada a partida para o primeiro parto do programa, para o Thiago Dolo, largou bem Augustus Verde, aperta, loco Lady, dash car, aqui por fora me vista, começa a sobrar Augustus Verde, me vista em segundo, Augustus, Augustus, Augustus Verde! Número 3, dobradinha vista verde com homem vista, é ele, Augustus, Augustus, Augustus Verde Cruz em primeiro lugar! E agora, abriu, 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 abriu! E adentrando o Inner Circle, vitória de Augustus Verde, número 3! Vê Barros, o jockey, sob o treinamento de AJ Macedo, é propriedade do Estúdio dos Amigos, um macho filho de No Secrets Here, em Orly Vista, por Nordic Only VM, a criação é de Aras Vista Verde! Parabéns Mauro, parabéns Marquinho, dobradinha Vista Verde! Pare o Tiago Dolo, o Tiago fazendo a entrega! Aos vitoriosos, saúde, sucesso!